Toda família merece proteção. Mas como toda família é muita gente, o governo Bolsonaro criou o Bolso Família, o maior programa de transferência de dinheiro público para o bolso de apenas uma única família. A família Bolsonaro. Já são cerca de seis pessoas beneficiadas com toda a proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, mas com o bolso da sua.